Ai, camboa, não chora, só golpe, só vale quem tem, camboa, estás a sofrer Ai, camboa, não chora, só golpe, só vale quem tem, camboa, estás a sofrer O cão da Nguimbi foi convocado, ele come muito, nós é que não lhe damos O cão da Nguimbi foi convocado, ele come muito, nós é que não lhe damos Ai, camboa, não chora, só golpe, só vale quem tem, camboa, estás a sofrer Ai, camboa, não chora, só golpe, só vale quem tem, camboa, estás a sofrer É no mousseque, com muito barulho, camboa, vira lixo, no meio do entulho É no mousseque, com muito barulho, camboa, vira lixo, no meio do entulho Ai, camboa, não chora, só golpe, só vale quem tem, camboa, estás a sofrer Ai, camboa, não chora, só golpe, só vale quem tem, camboa, estás a sofrer Ai, camboa, não chora, só golpe, só vale quem tem, camboa, estás a sofrer